E alô, pessoal do Samambaia, acorda pra receber esse recado lindo. Amanhã, dia 29 de abril, a partir das 8 da manhã, tem Record TV nas cidades aí. Você pode encontrar com todo o nosso time em frente à estação do metrô Samambaia. E você já sabe, né? Muitos prêmios, muitos serviços. E olha que coisa boa, além do caminhão de prêmios, também vai ter o sorteio de uma moto. Você não vai perder, né? Eu vou estar aí. Vamos bater aquela foto? Vou te esperar amanhã, a partir das 8, a gente vai estar aí em Samambaia, Record TV nas cidades. Só vem.